Daí galera que adora um desconto. Hoje o assunto é para você, que adora preparar pães, bolos, e todo tipo de massa. Mas afinal como você está fazendo ai na sua casa? Vai me dizer que ainda faz tudo na mão? Ai não dane a minha filha. Chegou a hora de modernizar e facilitar a vida, com uma batedeira planetária. É sobre elas que vamos falar, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta desses modelos. A batedeira planetária, é indicada para bater massas mais pesadas como, pão, pizzas, tipos de glacês. Por elas serem mais potentes e resistentes, são ideais também para quem usa esse equipamento com mais frequência. A principal característica de uma batedeira planetária, ou orbital como alguns chamam, é ter seus batedores girando ao redor do próprio eixo, onde os mesmos ainda dão voltas em torno da tigela. São os mesmos movimentos do nosso planeta, tanto de rotação quanto de translação. Por isso veio o nome de planetária. Ela é muito prática, basta colocar os ingredientes, e ligar. Não é preciso mexer na tigela, ou movimentá-la para ajudar a misturar os ingredientes, como numa batedeira comum. E por serem mais potentes, tem batedores especiais para todo tipo de massa. Ter um equipamento desse em casa, facilita muito a vida de quem prepara com frequência as mais variadas massas, moustes, purês, biscoitos, e bolos. Confira agora as melhores batedeiras planetárias à venda no mercado. A primeira colocada é a, Oster, Performinox. A Oster, Performinox, é perfeita para quem precisa de uma planetária potente, durável e versátil, que apresenta ótimo desempenho, tanto para massas leves, quanto para preparações mais pesadas, como massa de pão. Tem 600 watts de potência, e 8 velocidades. Está disponível apenas na cor preta. Ela pesa 6,8 quilos, e mede 33 centímetros de altura. O controle de velocidades é feito por um único botão giratório. Conta com ventosa suba base. Acompanha uma tigela em inox, com ossas, de 4 litros, uma espátula, e 4 batedores. Um para massas leves, flexível, com silicone, um de claras em neve, globo, em inox, um para massas médias, e um de massas pesadas, ambos em alumínio fundido. Vem ainda, com uma proteção que se acopla a tigela, para evitar respingos durante o preparo das receitas. O botão de articulação, permite levantar e abaixar a parte superior do aparelho com facilidade. O ponto fraco dela, é que as ventosas não conseguem estabilizar totalmente o aparelho. Outro detalhe, é que o manual de instruções informa que o equipamento não deve permanecer em funcionamento por mais de 5 minutos, sem interrupção. Isso pode ser um problema na hora de executar certas receitas. Tirando essas questões, trata-se de um modelo com bom custo-benefício, e muito bem avaliado pelos consumidores. A segunda colocada é a, Mundial, Premium B06. A Mundial, Premium B06 apresenta um ótimo desempenho na hora de bater diferentes tipos de massa, apesar de sua potência relativamente baixa, só 300 watts. É uma planetária bonita, eficiente e com excelente custo-benefício. Tem um design elegante, com corpo em polipropileno brilhante, black shiny. Pesa aproximadamente 4,2 quilos e mede 31,5 centímetros de altura. Está disponível somente na cor preta. O sistema para abrir e travar a batedeira é muito prático, controlado por um botão de apertar. É equipada com controle de velocidades eletrônico, acionado por um botão giratório. Tem um nível de ruído baixo, quando comparado a modelos com potência similar. Acompanha uma tigela em plástico com capacidade total de 4 litros, e 3 batedores em metal. Um do tipo globo, para fazer claras em neve. Um no formato pá, para massas leves e médias. E um do tipo gancho, para massas pesadas. Inclui também um alimentador para ser acoplado à tigela, que facilita a adição de ingredientes durante o preparo, e minimiza os respingos. Apresenta um desempenho muito bom na hora de preparar massas pisadas, e sua estabilidade durante o uso, resultante da combinação das ventosas bem projetadas, e base relativamente pesada, merece destaque. Já os pontos negativos, ficam pelo controle de velocidades eletrônico não terem valores especificados. Isso atrapalha o registro do modo de preparo de cada massa. E como o alimentador não é fechado, fica difícil evitar os respingos durante o uso, especialmente com massas mais líquidas. A terceira colocada é a, Fionco, PHP500. A Fionco, PHP500, é uma planetária potente, com design elegante, e que apresenta um bom desempenho com diferentes tipos de massa. Tem 500 watts de potência, e dispõe de 11 velocidades, além da função turbo. O controle de velocidades, e acionamento da função turbo, é feita por meio de um único botão giratório. Apresenta uma boa construção, com corpo em plástico resistente. A abertura do equipamento, é acionada por um botão de apertar. Mede 40,5 cm de altura e pesa 3,6 kg. É equipada com ventosas, e possui porta-fio subabase. Está disponível nas cores vermelho, preto e branco. Sua tigela em plástico tem capacidade total de 4 litros. Acompanha 3 batedores, um do tipo globo, para claras em neves, um para massas leves, e um do tipo gancho, para massas pesadas, ambos em alumínio. Conta ainda com um alimentador acoplável, que não tampa a tigela, apenas facilita a adição de ingredientes com o aparelho em funcionamento. Consegue bater massas pesadas sem dificuldade, e a qualidade dos batedores merece destaque. Os pontos negativos, ficam por conta de, as ventosas, que não conseguem estabilizar a batedeira. E a qualidade do batedor de claras em neve, também deixa a desejar. Os arames são muito frágeis, e podem quebrar facilmente. A quarta opção é a, Cadence, Orbital Colors. Para quem busca uma planetária com potência intermediária, bom desempenho para diferentes tipos de massas, e um visual inovador, a Cadence, Orbital Colors, é uma excelente escolha. Trata-se de um modelo compacto, ideal para cozinhas pequenas. Tem 400 watts de potência, e oferece 8 velocidades, controladas por um botão giratório. É confeccionada em plástico polipropileno e vem equipada com ventosa subabase. Um botão de apertar facilita na hora de abrir, ou travar a batedeira. Pesa aproximadamente 3,9 quilos, e mede 29,5 centímetros de altura. Está disponível em diferentes cores, incluindo vermelho, roxo, amarelo, azul e rossa. Sua tigela em plástico tem capacidade total de 3 litros. Acompanha uma espátula em plástico, e 3 batedores, sendo um para claras em neve, de inox, um do tipo gancho, em plástico resistente para massas pesadas e médias, e um tipo pá de massas leves. Vem ainda com uma tampa acoplável à tigela, para evitar respingos durante o preparo às receitas. Essa tampa possui um alimentador articulado integrado, para acrescentar ingredientes, com a batedeira em funcionamento. Suas ventosas têm ótima aderência, proporcionando grande estabilidade durante o uso. Os pontos fracos dela começam na tigela, de apenas 3 litros limita o volume das receitas. Também não é um equipamento exclusivamente para massas pesadas, e faz muito barulho. A última do ranking é a Arno Deluche. A Arno Deluche, tem 300 watts de potência e 8 velocidades. É uma planetária ideal para uso doméstico, que permite preparar massas leves em menos tempo, e também consegue bater massas pesadas, em pequenas quantidades. Tem corpo em plástico, e ventosas na base para estabilizar o aparelho durante o uso. Mede 31 centímetros de altura e pesa 3,5 quilos. Possui porta-fio, o que facilita na hora de guardar a batedeira. O controle de velocidades é feito através de um botão giratório. Está disponível nas cores branca e preta. Vem com uma tigela em plástico com capacidade de 4 litros, e 3 batedores em metal, um em globo para massas leves, um em pá, para massas médias, um gancho, para massas pesadas. Conta ainda com alimentador acoplável, para acrescentar ingredientes durante o preparo. Tem um botão lateral para destravar a batedeira, e conta com trava de segurança para o bowl na base. A função, início suave, é um diferencial do modelo, permitindo que os ingredientes sejam colocados na tigela, sem causar respingos. Agora veremos os pontos fracos. O batedor de massas leves, é bem frágil e quebra com facilidade. A Arno poderia oferecer um acessório mais durável. As ventosas podem se soltar quando a batedeira é usada em velocidades mais altas. E o modelo deixa a desejar, na hora de preparar massas pesadas, em maiores quantidades. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupom mestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo!